Um levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado mostra que 100 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio de Janeiro entre 2016 e 2021. O caso mais recente aconteceu na última sexta-feira. Caio Guilherme, de 8 anos, se divertiu em uma festa escolar na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando foi atingido por uma bala perdida na cabeça. O menino foi operado em cirurgia de emergência, mas até o momento permanece em estado grave. A reportagem é de Júlia Pereira. Sem saber, o pequeno Caio entrou para as estatísticas. Ele foi a centésima criança baleada na região metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos cinco anos, segundo o relatório produzido pelo Instituto Fogo Cruzado. A restrição da circulação das armas de fogo é uma das principais soluções para controlar o alto número de crianças baleadas, afirma Marisa Belcouto, diretora de programas do Instituto. Importante ressaltar que o número de registro de armas de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores subiu 120% em 2020 no país. Já aquelas em posse de cidadãos comuns registradas pela Polícia Federal tiveram alta de 65% de 2017 a 2019, segundo dados do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essa estabilidade mostra que essas crianças não são o alvo e que não são políticas de controle criminal normal que vão resolver o fato, vão dar conta de diminuir essas vítimas. A única forma de diminuir as crianças baleadas é controlando o uso de armas. Cada arma em circulação, cada arma colocada na mão de uma pessoa que não foi treinada para manipular essa arma é um risco para as nossas crianças. Um risco que atinge as crianças em qualquer espaço, inclusive dentro de casa, inclusive na escola, inclusive a caminho da escola. Entre os motivos que levaram ao número de crianças baleadas na região metropolitana do Rio estão as operações policiais, situação que atingiu 39 das 100 vítimas. Esse foi o caso de Agatha Félix, de 8 anos. A menina foi morta durante uma operação policial no Complexo do Alemão em setembro de 2019, quando voltava para casa acompanhada da mãe. A morte da menina deu origem à Lei nº 9.180, de 2021, conhecida como Lei Agatha Félix, que garante prioridade nas investigações de crimes contra a vida de crianças e adolescentes. Lidiane Malanchini, coordenadora do Eixo Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré, explica que a atuação repressiva das polícias é justificada principalmente sob o pretexto do combate ao tráfico de drogas nas comunidades. Nas regiões de favela, nas regiões periféricas, você tem uma rotina, um cotidiano dessas grandes operações policiais e de uma lógica de enfrentamento à criminalidade através dos confrontos. Ao invés de você enfrentar a criminalidade a partir de um processo de investigação, de controle de armas, de controle das fronteiras, você vai para onde está a ponta do problema, porque para mim é a ponta, e você gera confrontos. E aí, nesses confrontos, você coloca em risco milhares de pessoas. Outro passo importante para o combate à repressão policial em comunidades do Rio de Janeiro é a DPF 635. Também conhecida como a DPF das Favelas, a ação judicial tem como objetivo a construção de um plano de redução da letalidade policial em favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro. Entre sexta-feira e ontem, foi realizada uma audiência pública no STF em que representantes de movimentos sociais discutiram sobre a necessidade da aprovação da ação, conforme explica Michele dos Amos, assessor especial do Instituto Igarapé. Depois do julgamento das medidas cautelares dessa ação, a gente teve a suspensão de uma série de medidas que aumentavam os riscos dessas operações para a população e também para os próprios profissionais de segurança pública envolvidos. Então, a gente teve, por exemplo, a proibição do uso de helicópteros blindados como plataformas de tiro durante essas operações policiais. Também foram proibidas as operações realizadas no perímetro de escolas e hospitais e a utilização desses equipamentos como base operacional. E o Supremo Tribunal Federal também pediu para que fossem priorizados casos que tenham crianças como vítimas. Então, nós sabemos que o caminho é longo, mas esses dois fatos foram passos importantes nessa jornada. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual. Se ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.